Simone Morena 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Eu tô na vaquejada eu chorei Quando acaba o show Eu tô na vaquejada eu chorei Você vem me ver E com você eu vou A cidade é um Luzes de neão Num hotel à beira-mar Eu vou me entregar Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos nus No carro, naquela casa de praia eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh É um desejo surreal Amor perfeito fora do normal Baby, não dá pra esquecer O amor gostoso que eu faço com você Você não sai da minha cabeça Sou toda a sua indefesa Eu quero ter você pra mim Eu quero sim Eu quero sim Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos nus No carro, naquela casa de praia eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Eu quero sim Música Dizem que sou nunca fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoa Sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou nunca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou nunca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou nunca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu termínio Prefiro me chamem de nunca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca, fora de controle E você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo pros amigos Que dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoa Sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque tua amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo Deus caprichoso Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro me chamem de nunca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Me chame de louca Para sempre estar contigo A esperança A esperança É eu energized O que euoo Que vos magas O que você Georgia Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí